Olá malta como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 19 de Luís Joga Minecraft E bem no último episódio tivemos a construir aqui a Taberna do Amor E digo-vos já que é a taberna mais conhecida aqui das Redondezas E realmente faz o que promete, eu estou com bastantes aldeões Mas eles, eu acho que eles não são muito inteligentes porque eles estão sempre a olhar para o chão Eu não sei se eles perderam os lentes de contacto Este aqui não, este aqui os óculos, não é? Mas há alguns, não é? Este aqui O que é que estás à procura meu? No último episódio construímos então aqui a taberna Mas vocês podem ver que de taberna neste momento não tem nada Sou mesmo o nome, eu não tenho aqui nenhuma bancada Aqui onde vai estar o taberneiro a vender Não tenho mesas, não tenho cadeiras, não tenho nada Mas ainda não vai ser hoje que a taberna vai ficar completa Eu no último episódio, durante o episódio eu tive que ir muitas vezes até lá à árvore Tive que ir até o deserto buscar os aldeões Tive que fazer várias coisas E aqui os foguetes estão sempre, sempre, sempre a gastar-se Ainda mais em nível 1 Não dá para voar quase nada É só assim e... Não dá nada Então eu tenho que estar constantemente à caça de creepers Para ter um pouco de pólvora Para fazer então aqui foguetes É sempre muito chato ter aqui matar creepers Quer dizer, isso não é chato, não é? Mas ter que tirar esse tempo ao deitar a gravar o episódio E ter aqui matar os creepers de propósito Aí sim é um pouco chato, matar creepers é sempre bom Então, hoje vamos fazer uma farm de creepers E bem, eu já sei onde é que vou fazer esta farm de creepers E vai ser mesmo aqui por trás Aqui da nossa árvore E vocês estão a ver aqui um beacon Porquê? Porque eu já me adiantei, meu E isto quando temos que fazer estes projetos Temos que nos adiantar para chegar aqui Gravar e começar a trabalhar ainda mais Eu já fiz aqui um buraco completamente gigante E aí E aí E aí Bem, eu aproveitei e cavei logo aqui duas chunks Eu pedi ter evitado cavar tanto Isso é verdade, mas Eu estou a precisar muito de materiais para construção, etc E para fazer uma farm de creepers O conceito é bem básico Antes de eu fazer esta farm no meu mundo de survival Eu decidi vir aqui a muito criativo E explicar-vos o conceito básico De como é que esta farm funciona Provavelmente muitos de vocês já conhecem Mas para quem não conhece Eu vou explicar aqui muito resumidamente E bem, esta farm vai funcionar Porque os creepers têm medo de gatos E vocês estão a ver assim Que ele vê o gato E ele vai tentar fugir dele Certo? Aqui a verde Vocês conseguem ver a área Onde o creeper vai ter medo do gato Ou seja, onde o gato está neste momento Nestes blocos verdes aqui Seja onde o creeper nascer nestes blocos verdes Ele vai ter medo do gato E vai tentar fugir dele O raio de visão do creeper É até 5 blocos do gato Ou seja, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 E se eu por exemplo Colocar um creeper neste tal sapão Ele não vai ver o gato Como vocês estão a ver Portanto assim já sabemos Que o raio de visão dos creepers Para os gatos É de 5 blocos Se eu empurrar para ali Vocês vão ver que ele vai logo fugir Este aqui é o conceito básico De como nós vamos tirar os creepers Das plataformas E vamos colocá-los aqui Na zona de recolha Agora nesta plataforma Podem nascer vários mobs Desde creepers Desde zombies Aranhas Esqueletos E até endermans Porque neste momento Eu não tenho aqui um limite de altura E nós podemos utilizar um limite de altura Para que só nasça creepers E aranhas Mas nós também não queremos aranhas Mas eu já vos posso explicar Então para nós fazermos Com que só nasça aqui Creepers e aranhas Nós podemos definir aqui Um limite de altura Porque os creepers São um pouco mais baixos Que os restantes mobs Chata aranha Aranha é mais baixinha Certo? Então nós vamos colocar aqui Uma plataforma de 2 de altura E se eu colocar aqui Um zombie e um creeper Vocês estão vendo que o creeper É um bocadinho mais baixinho Que o zombie Correto? O zombie quase que bate com a cabeça Quando nasce aqui Certo? Mas o creeper ainda tem aqui Um pouco de altura Então para que a gente Elimine o nascimento Dos esqueletos E dos zombies E dos endermans Nós vamos colocar aqui Um alçapão fechado A altura do alçapão Faz com que os zombies Já não consigam nascer aqui Vocês estão vendo que eles Têm a cabeça demasiado grande E ficam ali presos Ficam presos porque Eu fiz com que ele nascesse aqui Eles não vão nascer aqui Porque a altura É demasiado pequena Para a cabeça dele Mas os creepers Continuem ainda a ser Um bocadinho mais pequeninos E vão conseguir nascer aqui E movimentar-se aqui Por baixo destes alçapões Infelizmente Também conseguem Nascer aqui aranhas As aranhas precisam De um lugar de 3x3 Para nascer Apesar de elas serem 2x2 Elas precisam De um lugar de 3x3 Então para fazermos Com que as aranhas Não nasçam Basta colocarmos Carpetos aqui no chão Onde há um lugar De 3x3 Por exemplo aqui Aqui temos um lugar De 3x3 E aqui iria conseguir Nascer uma aranha Mas para fazermos Com que isso não aconteça Basta colocar aqui Um tapete E se nós colocarmos Nesta disposição De carpetos Aqui nesta plataforma Já não vão nascer Aqui aranhas Só vão nascer creepers E os creepers Como vêem aqui o gato Eles vão fugir E vão acabar por aqui Nesta plataforma E então este aqui É o conceito Muito resumidamente Os creepers Nascem aqui Vêm um gato Como têm medo Vão fugir E acabam por cair Na zona da recolha Como temos Aquelas trapdoors Só conseguem nascer Aqui creepers E aranhas Mas como nós não queremos Aranhas Colocamos aqui as carpetos E então só nascem Aqui creepers E bem Quando eu tive a ideia De fazer uma farm de creepers Eu tive a tentar Fazer vários designs Todas elas Incluíam aqui o gato E as trapdoors E tudo mais Mas este design aqui Não é meu Este design aqui Está super simples E é eficiente E é isso que importa Não vale a pena estar a inventar Eu vou deixar o canal De onde eu vejo Este design Aí na descrição Portanto não se esqueçam De ir lá Se querem saber Um pouco mais Sobre esta farm Então com a área aqui limpa Vou então começar A fazer aqui a farm Atenção que é Antes de fazer este buraco Eu pensei logo Nos slimes Porque se nós fizermos Aqui no chão Como eu estou a fazer aqui Podem nascer slimes E obviamente não queremos slimes Para não estragar a eficiência E então eu fui confirmar Com a minha seed E nenhuma das estas chunks É uma farm de slimes Então a eficiência vai estar Super alta Só quando eu iluminar As grutas todas Aqui à volta Porque quando eu fazer Estas duas farms A farm não vai estar Nada eficiente Vou ter que iluminar A esta área toda à volta E também as grutas por baixo E vejam só aqui a casinha Até tem um aspecto muito bom Vocês têm que admitir Que até ficou aqui bem bonito Isto aqui quando tiver Um pouco mais completo Vai ainda ficar muito melhor Eu entretanto Também fui buscar uns gatinhos Às vilas E entretanto também Já lhes dei aqui Um pouco de peixinho E já tenho aqui Bastantes gatos Já deve chegar Perfeitamente Para esta farm E eu também Entretanto também Estive a reproduzir Umas ovelhas E também estendi aqui O corral delas Eu preciso aqui De alguma lámpara Fazer as carpetes Lembra-se do lobo raivoso Que eu vos mostrei No último episódio Bem aprendi ele aqui Com uma corda E ele agora Está sempre raivoso Ele agora está sempre Com os olhos vermelhos Tiveste o que? Tiveste tendo a nadar Na piscina? Foi? Ficaste com os olhos vermelhos? Antes de eu fazer aqui A farm Eu preciso de fazer Várias coisas Primeiro tudo preciso aqui De um pouco de lá Eu já tenho aqui alguma Mas vou precisar de mais Para fazer mais carpetes E também vou precisar De bastante madeira Para fazer os alçapões Então agora vou estar A farmar aqui um pouco de lá Vou formar um pouco de madeira Já tenho aqui um pouco de lámpara Já tenho aqui um pouco de lámpara Puxo alçapões e madeira extra E também trouxe aqui um pouco de ferro Porque eu acho que é melhor Prender aqui os gatos Num carrinho de minecart Porque eu acho que se eles ficarem Só se sentados Eles têm chance De fazer ele teletransporte Então se nós colocarmos eles no carrinho Eles já não vão saltar de lá Já não conseguem fazer teletransporte Para o bloco principal desta farm Eu vou estar a utilizar aqui O tijolo de pedra Vou estar a reciclar aqui Grande parte dos blocos que eu minei Tem que ser assim Mas bem Sem mais demoras Eu vou só fazer aqui O primeiro andar aqui da farm Eu estou aqui neste momento No bloco número 5 E eu acho que vou começar Só no bloco número 10 Para depois eu ter um pouco de espaço Para trabalhar com correntes de água E tudo mais Então 6, 7, 8, 9, 10 E aqui neste bloco número 10 Vai ser então a primeira plataforma E é a partir daí que eu vou começar Vamos fazer até ali A camada número 50 Mais ou menos Eu depois vou ter que ver Mais ou menos Se eu ver que é produtivo Fica assim Se eu ver que não é produtivo Eliminamos mais 2 chunks E fazemos mais 2 camadas gigantes Mas bem Para começar Vou só fazer aqui o primeiro nível E eu já volto com vocês Até já Bem eu construí aqui esta primeira camada E eu já sei porque é que os creepers Tem meio dos gatos Com esta meada O dia todo Dá para perceber Porque é que eles ficam com o medo deles Não sei para mear Mas bem Esta aqui é então A primeira camada desta farm Temos então aqui os alçapões Temos aqui as carpetes Para evitar as aranhas Temos aqui o gatinho no meio E eu fiz uma pequena alteração Em relação ao design original No design original Ele colocou os creepers Aqui nos 4 lados Mas ele fez aquela farm Com o conceito de ter a melhor eficiência possível E eu não quero aqui a melhor eficiência possível Porque para mim eficiência Para mim já está bom E assim já fica com boa eficiência E ele também Ele punha logo os mobs lá no Nether Eu não vou pôr os creepers no Nether Eu vou utilizar um conceito diferente Mas depois eu já o explico mais logo no episódio Então eu subi aqui a estas paredes de moda Que os mobs só que podem cair Em dois lados em cada farm Ou seja, daqui e daqui E o mesmo aqui para estas farms Só podem cair ali e aqui E nada para os lados Sem mais demoras Isto aqui é um processo O processo A farm é super simples É um processo um pouco numeroso É muito repetitivo Mas sem mais demoras Vamos começar a fazer aqui a farm Bora lá Tchau 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 Bem meus amigos Passaram-se aqui várias horas E finalmente acabei aqui as plataformas Estão todas completas Fiz 15 de um lado E 15 do outro Temos um total de 30 plataformas O que é mesmo bastante Então para a farm começar a funcionar Eu só tenho que tirar daqui as tochas E fechar daqui as chalsapões E supostamente isto aqui já vai funcionar Mas Mas, mas, mas Antes de nós fazermos isso Eu fui ao mundo criativo Eu fiz uma cópia deste mundo Para testar Ver se isto realmente está tudo a funcionar 5 estrelas E não está Então eu vou lá ao mundo criativo E vou mostrar-vos porquê Estou aqui numa cópia do mundo Atenção É uma cópia Vocês até podem ver aqui em baixo Que eu tirei daqui a bedrock Para fazer aqui um pequeno teste E bem Está a acontecer um pequeno problema Com esta farm Eu aqui neste mundo Entretanto já tirei daqui as tochas todas Os creepers Já vão nascer Mas eu vou mostrar-vos então O que está a acontecer Vocês também queriam criar ali um creeper Até aqui E já foi lá para baixo Mas eu tenho que vir aqui A esta camada aqui Então como eu já vos tinha mostrado o design Eu ia pôr aqui a plataforma E ia pôr aqui um alçapão E ia pôr aqui outra alçapão E depois aqui A esta pequena plataforma Para os creepers Quando estão tentando fugir dos gatos Tentarem procurar um sítio para fugir deles E então eles querem vir para aqui E depois eles caem aqui nos alçapões Correto? Vou mostrar-vos então aqui o exemplo Ele vai e boom Cai E a partir aqui da camada 25 Vocês estão a ver que eu pus aqui 2 trapdoors Isto aqui porquê? Porque isto aqui estava a dar aqui um bocante problema E eu vou mostrar-vos aqui um exemplo Se eu for aqui às camadas maiores E eu fazer aqui o spawn de um creeper Vocês vão ver que eles vão cair Mas eles vão sempre morrer ali Isto aqui porquê? Porque os creepers Como estão a tentar fugir dos gatos Eles vão tentar sempre a dar para a frente Sempre, sempre, sempre Neste caso aqui Neste caso aqui como eu estou voado devagarinho Eu consigo entrar aqui para dentro Mas eles não voam como é óbvio Mas chega a um ponto que eles ganham Também a velocidade Que eles acabam por conseguir tocar aqui Neste alçapão E acabam por morrer Ou seja, a partir da camada 25 Eles começam a morrer sempre Estes creepers que estão aqui mais elevados Vocês estão a ver Que eles vão sempre andar, andar, andar E chegam ali à cada camada Acaba por morrer Então isto aqui estragou Um pouco o design da farm E então eu tive que fazer uns testes Então a partir desta camada Até lá em baixo Eu decidi colocar aqui mais outra alçapão Isto aqui não vai interferir E vocês estão a ver que o creeper acabou aqui de morrer Então para prevenir isso aí Eu decidi colocar aqui outra alçapão E fazer aqui uns testes E como isto aqui só tem um bloco de altura Eles obviamente não conseguem entrar aqui para dentro E pelos vistos funciona mesmo Vocês estão a ver que o creeper está aqui E ele vai tentar andar para aqui na mesma Portanto esta aqui foi a resolução do problema Vocês agora vão ver aqui que eu vou colocar aqui os creepers Do lado direito Que é onde não tem os alçapões E eles vão morrer Mas se eu agora colocar aqui Onde já tem aquele alçapão extra Vocês estão a ver que eles vão cair lá para baixo Bem então a alteração é bem fácil Já tenho aqui alguns alçapões E basicamente como eu tenho que fazer É venho aqui a esta coluna aqui do meio E vou levantar aqui eles todos Depois basta agachar-me aqui E volto a colocar aqui uma camada por cima E depois basta levantá-los outra vez E assim este design já vai funcionar Contra a morte dos creepers Aqui nestas pontinhas Então agora tenho que fazer isto aqui Até lá em baixo Vou ter que fazer a alteração também aqui E lá na outra ponta Acredite ou não fiquei sem madeira E mesmo durante a timelapse Que vocês viram de eu fazer a construção Tive que vir apanhar aqui mais madeira E também mais lã Até tive que expandir aqui o corral delas E o nosso lobo infelizmente Infelizmente eu tive que o matar Porque eu estava para as ovelhas todas Porque elas assim têm acesso a mais ralva E cresciam lá mais depressa Há de surgir mais lobos Mas bem vou ter que apanhar aqui Mais um pouco de madeira Olha aqui um gato salvagem Vou alvar os gatos todos para lá Já fiz aqui a pequena modificação Agora a farm deve funcionar a 100% Está na altura de fazer aqui umas correntes d'água Eu não quero que os mobs morram aqui nesta plataforma Eu quero levá-los lá para a superfície Quero fazer uma pequena brincadeira aqui com os creepers Então vou começar a fazer aqui umas correntes d'água E vou fazer também o elevador e certificar-me Que eles vão ter até lá em cima E depois sim vamos tirar daqui as tochas E colocar aqui a farm a funcionar Quem está na hora de testar aqui a farm Depois de quase 8 horas Acabar aqui o buraco a fazer a farm Entretanto também fui iluminar algumas grutas aqui à volta Para que esta farm tenha um pouco mais de eficiência E até consegui umas coisinhas bem porreiras Vejam só aqui Está na hora de testar ali a farm Entretanto também tirei dali todas as coisas que eu consegui do buraco Desde a pedra toda aos materiais de construção que eu utilizei Também já tirei as tochas todas que estavam nas paredes Agora só falta tirar as tochas que estão na farm E agora é que vai ser a parte mais perigosa Olha ali já está um creeper Não sei como é que ele está ali Ele não era suposto estar fora aqui da farm Mas bem Vou tirar daqui as tochas todas E vamos então testar aqui a farm Eu tirei ali a luz Mas esqueci de vos mostrar aqui A zona da água É bem simples Tenho então aqui Umas correntes d'água aqui em baixo Aqui por acaso aqui em baixo Tive muita sorte com o bedrock Olha ali os creepers Já estão a começar a cair Vamos avançar Eu tive muita sorte com a formação da bedrock Porque Tinha aqui mesmo um caminho Mesmo certinho Para fazer aqui este elevador Depois Olha aí já estão aí os creepers Depois temos aqui o elevador Com a água E pronto É basicamente isso E a gente depois vem parar aqui Bem cá em cima E para já vai ficar assim Só para testarmos E depois eles vão cair aqui neste buraco E vão acabar por morrer Mas bem Agora sim já posso ir Olha lá vem o primeiro O primeiro creeper da farm E bem meus amigos Já estás aqui São então as últimas tochas E a farm está oficialmente A funcionar Eu antes Eu quero sair daqui Eu não quero Não quero ir ali Para onde os creepers Estão ali na corrente d'água Vou aqui dormir muito rapidamente E vamos então ver se isto aqui está Está eficiente Agora de noite não vai ficar eficiente Porque os mobs Estão todos a nascer aqui na superfície Mas assim que eu dormir Isto aqui vai Vai ser A história vai ser um bocadinho diferente Ok já estamos aqui de dia Os creepers devem começar a vir Mas Mas antes deles virem Nós temos que ir para Uma altura um bocadinho melhor Como eu estou agora mesmo Diretamente por cima da farm Eu preciso de me afastar um pouco deles Para que eles comecem a nascer Então Eu já tive mais ou menos A fazer as contas E a altura ideal É a camada número 95 100 mais ou menos Para que eles não acham Numa Numa boa rapidez E vejam só aqui É bem aqui para cima E eles já Aliás Eu acho que até vou ficar aqui Olhar para eles Vamos ficar aqui E vamos ver Eles a cair Olha aqui já está outro E eles Vocês estão vendo que está a nascer um creeper Por segundo A surgir aqui quase Vejam só 1 2 Já está outro aqui Está outro aqui 1 2 Está outro aqui 1 2 Está outro aqui Está sempre a vir um creeper Vejam só Está ótimo Isto aqui ainda pode ficar Muito mais eficiente Se eu iluminar Todas as grutas Aqui numa área De 100 por 100 150 por 50 No máximo E eu entretanto Também tive já a colocar aqui Uma espécie de um perímetro Aqui de tostas Aqui à volta Porque eu tenho que iluminar Esta parte toda Se eu eventualmente Quiser ficar aqui A ficar para durante a noite Para que os creepers Nasçam todos ali na farm E não nasçam nenhum aqui Na superfície Estou aqui com o cameraman Eu estou aqui a ficar Então vamos ver Como é que esta farm funciona Ali naquela altura Onde eu estou neste momento Os creepers não devem Nascer aqui nesta primeira camada É por isso que eu vos disse Que na camada 100 É ideal Se eu subir uns bloquinhos Devem lá começar A nascer aqui Creepers Aqui nesta camada Mais abaixo Vocês acabaram de ver Que acabou de nascer Aqui uns creepers Mas a farm Está mesmo Muito eficiente Olha Parece que falhei aqui Um nível Parece que falhei aqui Uma tocha Vou ter que vir aqui Buscar a tocha Mas os creepers Estão simplesmente Aqui a chover Vejam só Até estão a fazer aqui Uma fila Demasiado grande E parece que eu esqueci Também de tirar aqui Uns blocos Vocês estão a ver Que está aqui Bastantes creepers E parece que este elevador Aqui quase que nem dá conta Eu estou a ver Que eles estão a bater aqui Com a cabeça Então se calhar Eu vou ter que levantar Ali um bloco Para que isto aqui Fique um bocadinho mais Bocadinho mais eficiente Realmente isto aqui Está a perder Muita eficiência De isto estar assim Bem vim aqui em baixo Estou a fazer aqui As modificações necessárias Já tirei dali a tocha Já tirei também Daqui o tronco de madeira Que estava aqui A bloquear a passagem de água E agora os creepers Estavam a bater aqui Com a cabeça Então vou colocar aqui Mais um portão E vou abrir E em princípio Isto aqui já deve resultar Agora é melhor Afastar-me aqui Vou colocar aqui este Este bloco Aliás posso fazer assim Tirar daqui isto Esta água vai assim Portanto ele já consegue subir Ai Houve uma explosão Eu acho que eu estava Dentro de água Não é? Não destruí ali mesmo Coisas Vamos só arriscar Agora sim Estou aqui com o cameraman Vamos então ver Se a farm está a funcionar Como deve ser Os creepers Devem estar na share E devem também estar aqui A cair Como malucos A farm realmente está muito boa Vejam só aqui Estão aqui tantos creepers Este aqui está Está a jogar Luta contra a corrente Porquê? E com uma pequena alteração Que eu fiz Vocês podem ver Que eles vão automaticamente Lá para cima Já não bate aqui com a cabeça E vocês devem estar Tão curiosos como eu Para saber quantos itens É que aqui os creepers Dão numa hora E vejam só aqui Só neste bocadinho Já tem aqui duas stacks Muito boas Eu só quero fazer Então aqui Uma pequena plataforma Onde eles vão Onde eles vão morrer Vou colocar então Aqui um baú Que eu não acredito Que seja mais que um baú Isso Oi Está a contar A partir de agora Eu vou ficar aqui Uma hora E vamos ver então Quantos itens É que aqui os creepers Estão a andar Meus amigos Acabou-se de passar aqui Uma hora certinha E está na altura Então vermos aqui A quantidade de creepers Vamos até lá em baixo Porque eles Não devemos ter perigo De eles De eles matarem-nos Aqui em baixo Eles fazem a ameaça Mas acabam por morrer logo E bem Isto aqui foi O total Eu ainda não vi Eu acho que vai ser Cerca de Dezoito stacks Se calhar Dezoito Nada mau Nada mau Nada mau Vejam só aqui Dezoito Dezoito stacks Dezenove Vinte Vinte e uma Numa hora Vinte e uma Stacks É bastante E como eu vos disse Isto aqui Não está na sua eficiência Máxima Atenção que durante a noite Os creepers Praticamente não Nascem lá em baixo Porque nascem Mobus Na esta área Toda à volta Mas isto aqui Depois está tudo bem Iluminado E isto aqui Depois está tudo bem Iluminadinho Isto aqui vai ser Uma farm Bastante boa Mas bem meus amigos Eu vou ficar por aqui Eu passei Várias horas Aqui neste episódio Já há três dias Que eu estou a gravar E é isso Vamos encerrá-lo Por aqui Eu ainda quero fazer aqui Uma decoração Bem porreira Vocês depois vão ver Num futuro próximo Não sei se vai ser No próximo episódio Mas já tenho aqui Bastante pólvora Para fazer foguetes E já posso seguir Então com os meus projetos Sem dúvida Uma farm Muito importante Para quem gosta De usar a Elytra Como eu A Elytra sem dúvida Dá muito jeito Este aqui foi Episódio número 19 Muito obrigado A todos que assistiram Se gostaram Por favor Deixem um gosto E se não estão inscritos Inscrevam-se Porque há muita gente Que vê aqui os vídeos E não sequer está inscrito Como é que és capaz Como é que és capaz Pá Sem mais demoras Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se Nesta próxima Tchau